Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olivia, pode ter informações que podem ser úteis para o caso da Carol. Tu ainda não sabes? Não sei o quê. Sobre o teu irmão. Onde é que está o ficheiro da Carol? O Bruno não falou delas ou da Kelly? Mas eu não tenho maneira de provar. Não consigo mostrar. E se eu tivesse? Ô Lu... Onde é que tu pensas que vai, Suá? Quando é que foi a última vez que tu estiveste com a Carolina? Tu tens noção que tu és o principal suspeito? As pessoas viram-vos a beijarem-se. Se eu não tiveste a casa bem com a Carol, porquê que fugiste? Ei, ei, ei! Podes negar à vontade, mas eu já sei tu. Mas já sabes o quê? Não há nada para saber. Tu pensas que és para me avisar seja do que for? Eu só queria provar que o Bruno estava inocente. Eu já lhe disse que eu não quero continuar a fazer isto. Eu sei o que é sermos postos de parte. Mas... Sabes o que é que tens a fazer agora? Aguenta aí! Aguenta aí! Aguenta lá! Ó o frito, segura! Aguenta! Aguenta! Fiz o que tu me disseste. Que enganerada, rapidíssima puta! O que é isso? Isso o quê? O que é que tens nois? O que é que tu queres fazer para ficar com ela? Manca-te uma coisa, puto! Ela não gosta de ti! Cala-te, Luana, cala-te! O Colégio da Barra é um campo minado de segredos. Ninguém escapa. Não há ninguém que me saiba dizer nada que eu possa entender o que é que aconteceu na noite da festa. Mas está passando. É brincadeira no parque. Mas fazem isso porque somos covardes.